E tem mais aqui pra dentro, tem mais aqui dentro aqui ó Tem mais aqui ó Tem mais lá dentro aí Ó tem mais lá dentro Tudo se mexendo É a bolsa, a bolsa Ele mama dentro da bolsa Ele mama dentro da bolsa hein Os bichinhos daqui a pouco vão morrer Vão morrer Todo mundo vim balando Mamando na teta da mãe lá Como é que ele sabe que é a natureza de Deus Deus Sabe a tetinha dele lá Cada um com sua tetinha Eu tô tapando aqui pra proteger os bichinhos Pra esquentar ele Pra abrir, pra abrir Filma A tetinha do bichinho Ó Tem mais lá dentro lá o rabinho Rabinho aí Ele tá querendo sair Aqui, outro aqui Só tá mamando Esse aqui são os novos Esse aqui é o mais velho Tem um novo aqui na bolsa mamando escondido aqui ó Tá vendo É a natureza que deu deu rapaz Não adianta não Aí Saber que vai morrer né Vai mas se eu soubesse Eu botar pra viver o bichinho Olha aqui Dona Olha que coisa linda Olha aqui Olha aqui Quem Aí Ó Eu Eu não amo mato Eu aproveito a natureza que deu deu Só como o peixe Mas quando vê o peixe tá soltando O que que foi O seu Não Tá gravando Não posso falar Não Fala Ele viu ela Ele ficou afavorado Fica se defendendo né Dos filhotes ó Agora eu fecho a perninha aqui pra abafar ela Pro filhotinho ficar quente ó E ela tá quente ainda Ela tacou porque ela é Isso aí o churotinho ainda tá vivo até agora ó Tá os quatro vivo ó Tô dando mamar Aí a seringa leiteirinha Aí tá tudo viu Tudo mexendo lá Boteu Olha lá Valeu aquele abraço Vamo ver Tô lutando aqui com os bichinhos Fica com Deus e todo mundo aí Tchau Tamo junto